Tem gente que desistiu do cartão de crédito Olha, eu tinha, mas eu até mandei cancelar Outros têm até três e não enfrentam problemas na hora de pagar a conta Eu tenho um de débito também, tem como eu fazer essa transação Mas nem todo mundo consegue se manter assim Existem aqueles que querem pagar pequenas compras com cartão de crédito ou débito, mas não conseguem É um item que custa cinco reais, uma recarga de celular de dez reais ou uma compra de baixo valor Às vezes, a pessoa não tem o dinheiro em mãos, recorre ao cartão, mas é surpreendida O estabelecimento se recusa a aceitar a modalidade de pagamento, o que é errado Muitos deles falam que a operadora cobra um valor Deles que não compensa, que isso não é verdade Isso, na verdade, esse projeto já é um projeto da Constituição Federal Mas alguns estados, como São Paulo, já adotaram de uma lei estadual E aqui no Maranhão estão fazendo a mesma coisa Essa recusa pode se tornar passível de punição Está a um passo disso Um projeto de lei que pretende aplicar multa a quem se negar a aceitar o pagamento em cartão Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa Vai agora a plenário O projeto foi aprovado Agora vai vir para a plenária, para a votação E sem dúvida nenhuma, tenho certeza que essa casa vai aprovar Porque é um grande projeto de grande relevância Onde cada vez mais vai respaldar o consumidor Então...